Olá pessoas, eu sou o Raul Eu sou a Gabriela E você querendo ou não Esse é o nosso canal de react Sim senhor, você querendo ou não é react parceiro Aliás E dando continuidade ao canal de reações a vídeos descritos Hoje assistiremos ao vídeo do canal Chamito Ou moleque de terra Eu acho que é isso sim E qual o vídeo? 5 minutos de Dorgas Olha no que deu Malakói Malakói Malakói, pelo menos Então galera, se vocês quiserem que a gente reaja vídeo de vocês O que a gente tem que fazer? Tem que comentar aqui nesse vídeo No vídeo de inscritos Todos os vídeos Sempre dá preferência aos últimos vídeos que a gente lançar De vídeos de reações a vídeos de inscritos Se você for lá no Indeson Nunes Se você for lá no canal canalha Se torna um pouco difícil a gente ver o canal de vocês Beleza? Porque fica muita coisa E... ou então vai nas nossas redes sociais No Twitter ou Facebook Aproveita e siga a gente também no Twitter Em tudo quanto é lugar Vai lá, pede pra gente fazer Tamo junto é nóis, vamos lá E um, e dois, e três, e go Malakói Malakói Hoje nós vamos nos perguntar Nas ruas Se as pessoas já sabem O que quer dizer Xiii Malakói Malakói E aí, o maluco Eu posso até estar viajando na maiorésia Mas pelo que eu tô vendo Você É o maior conversinha fiada E aí, o maluco Não sabe de nada de vocês E aí, o maluco Aqui perto de Antônio Dias Parece que teve um acidente aqui Olha Um virado e tal Ô moço, o que aconteceu? O caminhão tomou? Não, ele tava cansado da viagem Deitou pra descansar Música 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 A gente é muito fã dele Música Música O que foi isso? Não sei O que souber deixando de comentário não Viu? Eu acho muito essa música, cara Música Música Caralho, jogou o cara longe, mano Música 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 Burrão Ah, Stephanie, parece que eu já te vi... O ano passado, é isso? Sim! Você me viu, eu voltei? Será que ela voltou pra ficar? Sei lá. Posso cantar mais uma? Por mim? Por favor. Ah, gente, por favor. Não. Por favor. Não. Tá, mais uma, por favor. Não. Por favor. Por favor. Por favor. Ah, que é isso? Stephanie. Não. Então canta. Não. Deixa ela cantar. Cidade lua. Stephanie. Não. 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 Marcos. Bom, Stephanie, eu vi que você acompanha o Idos e segue a regra, os conselhos. Eu vou te dar um conselho. Você não canta. É não. Não do Marcos, não do Calaíno. O meu não. Vocês acham que eu não canto Marcos? Eu não sei se eles acham que você não canta. Eu tenho certeza. Você não canta. Chate. Acho que era muito escuro, cara. Eu dei a cara de tiara. A menina sai de lá e você mata. Porque eu vi o que ele falou. Não, essa porra ali é tudo. Essa mata. Imagina quanto dinheiro não vai ter levado. Tem que existir um respeito acima de tudo. Entendeu? Então, se eu tô fazendo pronunciamento aqui, não vai ter mais videoclipe mostrando a barriga. Não vai ter mais videoclipe sem camiseta, tá ligado? Obrigado. Muito obrigado. O universo te agradece. Isso gerou um tremendo furdunço e a brincadeira acabou virando meme. Vários usuários saíram pelo YouTube postando Você sabe o que é Malakoi? No Twitter, as pessoas discutiram o real significado da palavra e se era do hebraico ou do grego. Se você curteu essa zoeira, dá um like. Dá um clica no like. No começo se chama muito Lando Moura, né? Mas, cara, começou a ficar tão chato, tão chato, tão chato. E ele defendia algumas causas, né? Algumas. Deixa bem claro. Algumas. Que eu me identificava. Só que começou... Ele ficou com uma coisa tão grande. É, não sei o que lá, gay. É, não sei o que lá, esquerda. É, não sei o que lá, não sei o que. Começou a ficar mais chatinho. Sabe, não é que é? Muito repetitivo. Começou a pegar no pé de youtubers. Youtubers. É, mas não tem nada a ver. Olha, mano, quer saber? Não tem falso no começo. É, no começo eu tenho que ir. Mas, fazer o que, né? Não sei. Então, é foda. A queda do caminhão ali eu tinha visto em algum lugar. Eu não lembro onde foi. Mas é coisa de WhatsApp aquilo. Então, a gente tinha visto em algum lugar. Agora, os policiais eu nunca tinha visto. Só que nós vimos um de policiais. Lembra o policial que vimos uma vez? O moleque pensando em hip hop no shopping. Aí vem o policial e entra no meio. Caralho, o policial dança pra caralho, ô. Que graça, menino. O moleque fica assim, ó. O policial não vinha assim, pá, pá, pá. Eu falei, mano, o que é isso? Aí, o policial dançava muito, muito. Mas esse aqui do policial, eu nunca tinha visto. Os policiais de luz aí, eu nunca tinha visto, não. E também tem um vídeo de policial que eu amo. Da perereca? Do perereca CC. É, perereca sui, sim. O policial dançava no live. Eu falo, gente, eu amo. Eu amo, eu amo aquele vídeo. Não tô discordando, não. É muito bom. Gente, queria pedir a vocês, por favor, qual é o nome daquele filme que tem que eles dois irmãos fez? Só a Solié, que tem que fez as franquias. O Migueles fez Todo Mundo e Pânico e tal. A gente é muito fã deles. Pra quem não sabe, os dois irmãos daquele que fez o Eu Batei as Crianças. A gente é muito fã deles, muito fãs deles. A gente, praticamente, assistiu quase todos os filmes dele, né? Só que esse filme, eu não me lembro. Eu não sei, né? Não me lembro. Não me lembro. Eu não me lembro o filme. E parece ser legal. E parece ser muito legal. Eu queria dizer, puf, pelo amor de Deus, deixa no comentário. É tal filme, quem souber, eu importo. Deixa aí. Eu dou um beijo na boca também, tá? Eu gostei muito do canal dele. Os canais desses de edição, de dólar, são muito legais, cara. Sempre que a gente pode estar assistindo esse canal, eu gostei muito do canal dele. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, galera, vai lá no canal dele. Compartilhe. Se inscreva se você gostou dos outros vídeos dele. Você compartilhe. Você dê like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos no Facebook. Dá uma moral pro moleque. Pra ajudar o canal a crescer. Pra ele ensinar, se ele gosta mesmo do que ele faz, poder dar uma moral pra ele. Nós gostamos, vamos também compartilhar o máximo que a gente puder. Vamos curtir. E é isso aí. Tamo junto. E como eu digo, sempre vou dizer e vou dizer. Até eu morrer. Se gostou, deixa seu like. Se gostou muito, 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 você compartilha nas suas redes sociais, galera. E se você foi com nossas lindas e perfeitas carinhas, o que a gente tem que fazer? Fala lá, fala no vídeo dele que a gente tem que fazer. Inscreve no canal. Vale. Um abraço. Acho que você tem que falar. Um abraço. Valeu. É você que fala valeu, pai. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um beijinho. Valeu.